Te ha robado la alegría que había en tu corazón Ah, achei que você fosse tomar café comigo Desculpa mãe, é que eu tenho muito trabalho Tudo bem, escuta O que aconteceu com a Sarah? Ontem eu vi ela chegar com um péssimo humor Queria que a empresa patrocinasse o programa de televisão que ela faz É claro que eu mandei pro inferno O que será que ela fez pra que lhe dessem esse programa? Porque talentosa ela não é Não quero nem pensar Tenho talento, e mais do que imaginam Que péssimo costume de falar mal das pessoas pelas costas Eu repito na sua cara Eu já estou cansada O que tá esperando pra ir? A porta tá aberta Eu não pretendo abandonar o que é meu Sarah, lá vem você com isso de novo, nada aqui é seu Por favor filho, fica calmo Não mãe, eu já tô cansada dessa mulher Se fosse por mim, há muito tempo já teria colocado ela no olho da rua Não me vingar das suas ofensas, Vasco Eu não sei quando, mas eu vou me vingar Por que você disse isso, filho? Ela não vai mais nos deixar em paz Ah mãe, você acha que eu tenho medo? A Sarah é capaz de tudo, eu sei Calma, fica tranquila, por favor A Sarah é capaz de tudo, eu sei o que você tem que fazer A Sarah é capaz de tudo, eu sei o que você tem que fazer